Concordia está unida para apoiar os bombeiros voluntários. Há 32 anos, a corporação criada e mantida pelos concordenses atua de forma efetiva na cidade e região. A sede dos bombeiros voluntários, as viaturas, os equipamentos foram adquiridos através de doações e convênios com a comunidade. Concordia construiu uma base sólida que oferece segurança e qualidade em todos os serviços emergenciais e obrigatórios. Porque essa corporação começou lá na base, lá da população como um todo, para nós chegarmos até a situação que estamos hoje vendo em Concordia, um corpo de bombeiros onde ele atende a demanda da população concordense e região como um todo. A favor da vida estão eles, os voluntários. Os bombeiros de Concordia trabalham incansavelmente pela população. A Associação de Bombeiros Voluntários vem prestando esse serviço, que é um serviço à vida e à garantia dos bens, na ausência do Estado. Foi a própria comunidade de Concordia quem tomou a iniciativa de criar essa instituição, que tem atendido exemplarmente, não só o cidadão concordense, mas o cidadão de toda a região. Desde setembro de 2011, a continuidade dos serviços prestados pelos bombeiros voluntários está sendo ameaçada. A notícia de que a lei municipal, que atribuiu aos bombeiros voluntários de Concordia as atividades de exame de projetos de segurança contra incêndios e de vistoria de sistemas contra incêndios, seria inconstitucional, deixou a população de Concordia e região mobilizada. A suspensão da lei reduz em 50% a fonte de custeio da entidade, o que impede que os bombeiros voluntários de Concordia tenham recursos suficientes para manter-se, resultando na suspensão dos atendimentos à população. Percebemos que não houve um diálogo, não houve um entendimento, não houve um contato com Concordia, primeiro com as lideranças, com a municipalidade, ou com quem quer que seja, para dizer assim, a partir de agora nós estaremos em Concordia, que tal nós fazermos uma parceria, que tal nós atendermos a real necessidade que tem. Na tarde desta terça-feira, as principais entidades de Concordia se reuniram para traçar estratégias e pedir o apoio da população. A intenção é convencer o Estado quanto à importância da continuidade dos serviços prestados pelos voluntários e a não necessidade da presença dos bombeiros militares na cidade. Ir além das manifestações de apoio para manifestações públicas mesmo. Então é isso que essas entidades agora estão programando. Iremos coordenar movimentos, manifestações públicas nesse sentido, seja através das redes sociais, mas também de uma forma, chamando o cidadão para que venha na rua, dar o seu apoio, manifestar o seu apoio para essa belíssima entidade. Que apoie essa ideia maravilhosa que saiu hoje nessa reunião, fazer um abraço à corporação dos bombeiros. As entidades organizam uma mobilização na próxima semana com a presença em massa dos concordienses. Na internet, um abaixo de Senado circula a favor da sobrevivência da corporação que Concordia admira e agradece. Representando os bairros de Concordia e todos, é um apelo que nós estamos fazendo, que foi conclamado por todos aqui. Participem, não deixem aquilo que foi construído, que foi o suor dos líderes, da população como um todo. Todos nós, os voluntários, estão lá dia a dia, tirando plantão, sem ganhar, com o que corre no sangue, é o sangue voluntário e popular. Não deixem a coisa acontecer. Poder voluntário!